Isso é Flávio Farro Moral do Piseiro, pra tocar em todos os paredões Alô minha galera do Cartola 2021 Quando eu passo de Hilux, as novinha nossa Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da rosa Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux Quem anda da minha Hilux, diga assim E gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando ligo O paredão As novinha fica louca pra que carro rabitão Elas gostam da pegada do vaqueiro Quem anda da minha Hilux Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Olha o solinho do papai Diferente não Estranho Claudinho Sonorização O dos melhores Som da Paraíba Tá tocando os valedões Um abração Um abração pro nosso parceiro Fagner Sem moral, hein Sem moral do piseiro Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Eu tenho medo Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa Outra pessoa querer me usar Ainda há um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo Só tô perdendo tempo Não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Seu amorado Piseiro falando de amor, menino Pega o cheiro, menino Pega o cheiro, menino E o forró clandestino A farra tava boa, a mulher descendo Subindo Foi quando olhei de lá do celular do Zé tocou Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Salveu e compadre Zé E o forró clandestino A farra tava boa, a mulher descendo Subindo Foi quando olhei de lá do celular do Zé tocou Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Diga ele que vem assim, bora que o Jack dele se sortou Pode dizer ele, sai daí Música Tava eu e copado em Zé, em um forró candestino A farra tava boa, a mulher dessa é subindo Foi quando olhei de lado o celular do Zé tocou Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Tava eu e copado em Zé, em um forró candestino A farra tava boa, a mulher dessa é subindo Foi quando olhei de lado o celular do Zé tocou Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Diga ele que vem assim, bora que o Jack dele se sortou Pode dizer ele, sai daí Música Pega o Jack Isso é Flávio Farro Moral do Piseiro Repertório atualizado Só as melhores do 2021 Música E cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-ulher, vem esquecer tu ex-ulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem esquecer tu ex-ulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa O ponto das poderosas Aro DJ Traz mais uma dose do seu melhor uísque Pra deixar elas voltadas Pra fazer Paredinha do Messias Áudio sonorização Cabaré Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Tu ex-ulher Cabaré É o melhor lugar pra esquecer Tu ex-ulher Vem esquecer tu ex-ulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem esquecer tu ex-ulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa O ponto das poderosas Alô DJ Traz mais uma dose Do seu melhor uísque Pra deixar elas voltadas Pra fazer Em nome de Márcio Fidelis Divulgações Jardim ao Divulgações Pra drogando os varedões Diferente e não estranho Pode arrumar as malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir a roupa É que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vez A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vez Pode arrumar as malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir a roupa É que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vez A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a pariga Você vai ser A mulher da minha vez Música Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na lança me chama de meu bem Comprei o lança pra vaporar com ela Em cima da loja eu taco, eu taco nela Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Comprei o lança pra vaporar com ela Em cima da loja eu taco, eu taco nela Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Hoje é aniversário dela Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na lança me chama de meu bem Comprei o lança pra vaporar com ela Em cima da loja eu taco, eu taco nela Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Comprei o lança pra vaporar com ela Em cima da loja eu taco, eu taco nela Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Olha a pressão do papai Chama Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa chegar assim Não quero te atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade Tem nome, não sou eu Coração ainda é teu E se tu não se esqueceu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Me desculpa dela e não era assim Eu não quero te atrapalhar Só me solta, deixa eu terminar Saudade, vem no ano, sou eu O coração ainda é teu E se tu... Vê como é voltar pra você Vê como é voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vê como é voltar pra você Tem como é voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Láudio, sonorização gravando tudo ao vivo Vou ver o som na Paraíba Maltrata Maltrata Claudio, sonorização gravando tudo E tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeça baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Já tá vendo aí ela já tá falando E tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela despeça baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Márcio Fidelis Divulgações Jardim de Divulgações Divulga aí Que é sucesso Mais uma, pai Olha o piseiro Essa é a moral do piseiro Começo a tomar uma dançando no meu piseiro E de repente eu vim e já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Vai lá de safadinha me olhando Daquele jeito Começo a tomar uma dançando no meu piseiro Tanto de safadinha me olhando Daquele jeito Com dedinho na boca Quem sabe vai dizer assim ó E ela com a sainha Descia a mostra da calcinha Com a mão no paredão A outra no rabitão Ela com a sainha Descia a mostra da calcinha Com a mão no paredão A outra no rabitão A outra no rabitão Com a mão no paredão Vem lá de safadinha me olhando Começo a tomar uma dançando no meu piseiro E de repente eu vim e já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Vai lá de safadinha me olhando daquele jeito Começo a tomar uma dançando no meu piseiro E de repente eu vim e já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Vai lá de safadinha me olhando Ela com a sainha Descia a mostra da calcinha Com a mão no paredão A outra no rabitão Ela com a sainha Descia a mostra da calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabitão E a outra no rabitão Vai! A outra no rabitão Vai! Começou a luz ali Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmonteiro Putaria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão na vizinha do motel As ovinhas tudo beba, descendo querendo mel Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmonteiro Putaria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar meu paredão na vizinha do motel As ovinhas tudo beba, descendo querendo mel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar o paredão, a piscina do motel As novinha tudo beba, descendo querendo mel Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade, todo mundo bebo Vou ligar o paredão, a piscina do motel As novinha tudo beba, descendo querendo mel Olha, teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Vai! José Flávio Farramalado Piseiro Repertório novo São os melhores Vamos usar para o nosso amigo Sérgio Sete Claudio, sonorização, gravando tudo Mais um pra falar de amor, Alô Márcio Filho das Divulgações Salve meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se render Tua cama me prender, tua cama me prender Me diz aí, se tu vai ficar assim Se não, não dá pra mim Admite que tu não quer porra nenhuma Sou milho uma vez e vai ficar na tua Não me ousa, me ousa, me ousa Não me ousa, me ousa, me ousa Admite que tu não quer porra nenhuma Sou milho uma vez e vai ficar na tua Não me ousa, me ousa, me ousa Não me ousa, me ousa, me ousa Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas meu coração se render Tua cama me prender, tua cama me prender Me diz aí, se tu vai ficar assim Se não, não dá pra mim Se não, não dá pra mim Admite que tu não quer porra nenhuma Sou milho uma vez e vai ficar na tua Não me ousa, me ousa, me ousa Não me ousa, me ousa, me ousa Admite que tu não quer porra nenhuma Sou milho uma vez e vai ficar na tua Não me ousa, me ousa, me ousa Não me ousa, me ousa, me ousa Não me ousa, me ousa Não me ousa, me ousa Não me ousa, me ousa Agora eu solto o motivo Pra apaixonar os corações Amorófiseiro Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho O homem quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Chama de papazinho Para você Para você Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Chama de papazinho Chama de papazinho Para você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Chama de papazinho Para você precisar Vem me procurar Você vai beijar Na porta aberta Pra o nosso encontro Onde a noite Tô lá em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe Que tá distraçando Que o seu marido Não voltar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas sou eu Quem gostou Quando a gente Fez amor Você tem meu Whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir querendo Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Só vem o que vai entrar Na sua mente Você vai deixar Na porta aberta Pra o nosso encontro Meia noite Tô lá em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe Que tá distraçando O seu marido Não voltar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas sou eu Quem gostou Quando a gente Fez amor Você tem meu Whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Que eu tô te olhando Pra apaixonar os corações É o Flávio Farrá O Moral do Pizeiro Claudinho Sonalização Gravando tudo É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva me estresse Como ninguém me esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando O teu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu tangote É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Que ela vem me ver A frase Prazer A raiva me esquece A raiva me esquece Como ninguém me esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando O teu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu tangote Chama Pra baixar Nos corações Porque Flávio Farrado Me fala de amor Né? Mas eu faço A mensagem Foi nossa amiga Letícia Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda Sinto dor A ferida Meio aberto Fui mexer E piorou Coração Tava rendendo Pois sabia Que existia amor Alguém disse Conta sempre comigo Palavras ao vento E foi E foi amor Eu sei que foi Mas você Me bagulou Quando abriu Aquela porta Meu coração Descendaçou Foi amor Eu sei que foi Fim de tudo Pra você ficar Mas já tinha Outra vez Já era tarde Sem blanar Se foi Por que quis Te demotei Pra não ir Eu sei que isso vai Passar Mas hoje dói Se foi por que quis Te demotei Pra não ir Eu sei que isso vai Passar Mas hoje dói E hoje eu me machuquei Pra ver se ainda Pra ver se ainda Sinto dor A ferida Meio aberta Fui mexer Fui mexer E piorou Pra você Pra você Pra você Ficar Mas hoje dói Tchau 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 Tchau